Eu quero ter a good life Good life, good life, good life Eu quero ter a good life Good life, good life, good life Eu quero ter a vida que tu tens Quero ter a casa que tu tens Quero ter a bolada que tu tens Quero a mulher que tu tens Resumindo eu quero Good life, good life, good life, good life Sentado com bradas no good wine Estar tudo fine Olhar a minha volta e estar tudo nice Sim, sim, estar tudo nice Casas com piscina, 1 mais 5, 6 Caros na garagem, 1 em 5, 6 Em praças no país, 1 mais 5, 6 Resumindo tudo é 5, 6 Good life Good life, good life, good life Eu quero ter a good life Good life, good life, good life Meu amiga, não vou te mentir Eu também quero ter good life Ter casa com piscina Uma boa família Dar mesa da minha Sempre viajar para a China Ter férias em Dubai Casas em Bilene Ter boa mobília Também quero viver bem Ter o que você tem Também quero viver bem Ter o que você tem Good life Good life, good life, good life Eu quero ter good life Good life, good life, good life Good life, good life Good life, good life Eu quero ter good life Good life, good life, good life Good life Good life, good life, good life